Mantendo o nosso espírito esportivo, social e... É, isso é verdade, o torcedor tá preocupado, tá reclamando, mas a gente tá querendo fazer o melhor. Nós estamos ali entrando, procurando demonstrar e fazer o melhor. E eu acho que o que aconteceu no jogo de ontem foi mesmo a ansiedade, o nervosismo de querer resolver a partida, dando um a mais e acabamos pecando em algumas coisas. Eu tive uma oportunidade de fazer um gol, e não sei o que aconteceu, a bola saiu de mim. Sabe, coisas que quando as coisas não estão acontecendo, acho que a gente tem que parar pra pensar, ver o que realmente tá acontecendo pra que mude essa impressão. Então a gente espera agora esquecer essa partida que passou, apesar de torcida reclamar, e todo mundo falar, nós temos que esquecer essa partida e pensar agora, eu já tenho um jogo já em seguida pra que a gente possa buscar essa vitória. E as vitórias começaram a acontecer, os resultados positivos começaram a acontecer novamente, né? A gente mesmo, hoje, nós que jogamos ali, treinamos, fizemos um regenerativo e nisso a gente já conversou, já tivemos uma conversa, já vimos o que que aconteceu, mas a gente não tem uma explicação, né? Pelo fato do que está acontecendo, mas todo mundo tá querendo, todo mundo quer, e não tem uma explicação. Mas nós vamos buscar nessas conversas tirar as coisas boas, né? Um cobrando do outro, né? Uma atitude diferente de um falar o que tá acontecendo, pô, não tô conseguindo fazer isso, você pode me ajudar? Então isso já começou a acontecer, então agora a gente espera que as coisas comecem a ser assim, claras, né? Ah, um jogador não tá fazendo aquilo, não, você tem que fazer, você é obrigado a fazer, então faz. Você tá faltando de fazer isso, vamos conversar, vamos pôr todas claras pra que as coisas melhorem, e a gente possa começar a focar a vitória, né? E esperamos que ela, esperamos não, ela tem que vir agora pra que a gente não, porque a gente tava até conversando isso, a nossa gordura que a gente tinha acabou, não tem gordura nenhuma, nosso percentual tá zero. Então nós temos que focar pra que o resultado venha. É, agora nós vamos ter que focar jogo a jogo, né? Ver o que o Milagres vai amar na equipe, conversa, ele já falou algumas coisas depois do jogo, falou hoje uma palavrinha ali, rápida, rapidamente, mas como é um jogo muito um em seguida do outro, a gente não tem muito tempo de treinamento, então é repouso e ir pra cima dele, o que a gente tem que fazer é conversar mesmo entre nós, ver o que é melhor, pra que a gente possa, nesses três jogos, pra acabar o primeiro turno, pelo menos se manter no G4. Não podemos se distanciar muito, porque sabemos que a Série B é muito complicado voltar. E os times de baixo estão chegando e os de cima estão se distanciando. Estamos a 10 pontos do líder e 4 do G4. Então, ainda as coisas estão conspirando pra gente, porque ficam a 4 pontos do G4. Então, são dois jogos que a gente faça, tem um resultado positivo, acho que as coisas começam a melhorar e, se Deus quiser, a bola começa a melhorar.